Ponto de Vista, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, webespectadores da TV Itajobá. Olá, webespectadores do programa Ponto de Vista. Estamos iniciando mais um programa hoje com o tema que é hipocrisia. Para iniciar esse tema, vamos recorrer ao nosso dicionário Aurélio, para ver o que significa a palavra hipocrisia. Então, segundo o dicionário Aurélio, é o seguinte. Característica ou comportamento da pessoa hipócrita, de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente. Falsidade, dissimulação, fingimento. Capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. Característica de algo ou alguém que não é honesto. Desonestidade, a hipocrisia do discurso. Alguma coincidência, pessoal, com o que nós estamos vivendo hoje? Principalmente devido à pandemia que aflorou mais essa hipocrisia no meio político, principalmente. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, no meio político, sempre tem aqueles hipócritas. A gente fala no meio político porque é lá que a coisa manifesta mais. Mas tem hipócritas em todas as áreas, em todos os setores. Mas, como começou essa pandemia já no ano passado, a nível mundial, claro, a pandemia é uma coisa mundial mesmo. E aí foi uma mão na roda para os hipócritas políticos deitarem e rolar. Então, esse é o tema de hoje do programa Ponto de Vista. Então, eu vou fazer uma leitura do que está acontecendo. Sempre eu falo isso, eu faço uma leitura do mundo. A minha opinião é baseada no que está acontecendo. Se você duvida, é só sair para a rua e verificar isso que eu estou falando. Primeira coisa, vocês viram aí a definição do dicionário Aurélio, que hipócritas são pessoas desonestas, são pessoas que não têm compromisso com a verdade e que disseminam isso através do seu discurso. Então, nós estamos vendo isso acontecer hoje em dia. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura da seguinte coisa. Você vai viajar de avião, você fica distanciado, dá para fazer o check-in, né? Lá no aeroporto, né? Fica um distanciado do outro, um metro e meio, dois metros. E entra dentro do avião, a viagem dura horas. E todo mundo esbarra no outro, ombro com ombro e tudo mais. Hipocrisia, né? E exigem distanciamento lá fora, mas lá dentro do avião que o ambiente é fechado, que o ambiente é super fechado, dentro do avião, não pode entrar em nenhum lado de fora, né? Já pensou, se entrar, o avião cai, né? E está aí uma hipocrisia, né? Então, falam uma coisa e praticam outra. Por que que, então, não proíbe as viagens de avião? Ou põe o avião viajando com meia dúzia de pessoas só, né? É o que seria correto, então, segundo o distanciamento pregado pelos hipócritas. Olha só, entendeu? Então, peraí, cadê a lógica? Está fora da lógica, não está? Vamos a outra realidade. Por exemplo, nos supermercados, né? Dentro do supermercado, dentro dos bancos, né? Por que que não parou de funcionar o supermercado e o banco? E tem comércios por aí que entram uma pessoa por dia, duas pessoas por dia. Foi obrigado a fechar. Outra hipocrisia, né? Outra hipocrisia. Parece que tem uma coisa atrás, não parece? Parece que tem um interesse atrás, que não está sendo bem claro, né? Não está sendo divulgado, né? Que quer fazer aquilo, prega aquele discurso, mas para atingir um objetivo maior. Parece que é isso, né? Está parecendo algo desse tipo, não está? Porque não está claro, não está lógico. Quando a coisa é clara, é lógica, todo mundo entende. Na primeira palavra, todo mundo entende. Fala, por exemplo, esse papel é branco. Ninguém vai falar que é roxo, que é azul, é branco, né? Ah, mas se não é um branco neve, tudo bem que não é um branco neve. Mas é branco, não é isso? Não vamos discutir isso. Nós não estamos pesquisando a fundo a característica do papel que tem que definir 100% com exatidão. Espera aí, isso é branco. A tela aqui é preta, né? Aqui, preto, isso aqui também é preto, embora seja meio um tom de cinza, entendeu? Isso aqui é preto, entendeu? Isso aqui é escuro, é marrom, escuro, entendeu? Espera aí. Tem coisas que são óbvias. Hoje você tem que provar que a grama é verde. Você tem que provar que existe homem e mulher. Espera aí. São coisas naturais. Daqui a pouco vai ter que provar que o sol nasce todo dia. Espera aí. São coisas naturais. São coisas que acontecem. Por que perder tempo com picuinhas? Mas parece que tem interesse, volta a falar, interesse escluso atrás. Onde eles se apegam muito a detalhes, porque o detalhe é infinito para você chegar realmente na definição de uma coisa. E eu costumo falar sempre o seguinte, nada é absoluto. Por exemplo, eu falei que isso aqui é branco, mas tem o branco neve. O branco neve é aos nossos olhos. O branco puro não existe. Você pode procurar o branco puro, mas não existe. Não existe nada 100% absoluto no mundo físico, não. A hora de você encontrar alguma coisa que realmente é absoluto, pode ajoelhar e começar a rezar que você acabou de morrer e está na presença de Deus. Somente Deus é infinito. Somente Deus é absoluto. Mas aí os hipócritas ficam exigindo dos outros esse absolutismo, essa coisa absoluta nas definições, nas leis, nas regras, nos comportamentos e em tudo que envolve. Por que? Porque eles têm interesses, exclusos. Eles mesmos não praticam aquilo lá. E nem conseguiriam, porque é algo absoluto e não existe. Mas eles cobram de quem é contrário a eles o absolutismo. E é claro, a pessoa não vai atingir o absolutismo. Isso nós estamos vivendo muito. Nós estamos vendo isso acontecer na CPI lá da Covid. Estamos vendo isso acontecer o tempo todo. Aquele pessoal contrário está querendo realmente achar chifre na cabeça de cavalo. E olha que hoje em dia, eu vou falar uma piada aqui. Hoje em dia é capaz de encontrar chifre na cabeça de cavalo. As regras já não são mais confiáveis. Isso é só para amenizar aqui a história, né? Mas é isso. Eles ficam procurando pelo e ovo, ficam procurando chifre na cabeça de cavalo, fica procurando algo absoluto. Mas no fundo, embaixo do pano, atrás das cortinas, eles praticam tudo. Tudo contrário àquilo que estão pregando. Então, tem interesse atrás, não tem? E aí, o infelizmente da história é que enganam muita gente com essa daí. Engana muita gente com o seu discurso bonitinho, né? Porque todo mundo quer a perfeição, né? E eles vêm com o discurso, cobrando dos outros a perfeição. Mas ninguém está cobrando deles, e eles não estão na posição de serem cobrados a perfeição deles. Então, para você se precaver desse povo, comece a cobrar esse povo as suas perfeições também. Espera aí. Vamos ver se eles realmente são perfeitos? Entendeu? O mundo é muito fácil de viver. O mundo é natural. Você tem que se prender às coisas naturais. As coisas que a natureza nos entregou, isso foi criado por Deus. Isso é divino. Não precisa ter muito trabalho. É só você observar as coisas de Deus. As coisas que vêm da natureza, que estão aí há milhões de anos. Estão aí há milhões de anos. Não é uma correntezinha ideológica qualquer que surgiu ontem que vai mudar esse mundo. Querendo ou não, o mundo vai seguir o seu trajeto. A natureza vai seguir o seu trajeto. A natureza vai seguir o seu trajeto. Entendeu? Querendo ou não. Nós querendo ou não. É isso que eu gostaria de falar. Então, cuidado com os hipócritas. Que falam uma coisa e pensam outra. Que falam uma coisa e praticam outra. Que são desonestos no seu discurso. São hipócritas no seu discurso. Então, é isso que eu queria abordar hoje. Esse é o tema. Hipocrisia. Tome cuidado. Se você tem dúvida, sempre eu falo, recorre ao Ser Supremo. Ele, sim, é absoluto. Recorre a Deus. Deus tem a máxima potência. É infinito. Deus pode tudo. Tenha fé em Deus. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência deste programa e também da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Ponto de Vista Oferecimento Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.